10 horas, 34 minutos e a Prefeitura de Londrina deve iniciar em 30 dias obra de duplicação da Avenida Juvenal Pietra Arroia. A pavimentação da rodovia entre Paiquerê e Irerê também deverá ser iniciada. É uma obra muito aguardada por moradores da Zona Oeste, deve começar a sair do papel nos próximos 30 dias. A Prefeitura de Londrina licitou nessa semana a obra de duplicação da Avenida Juvenal Pietra Arroia, que é continuidade da Avenida Arthur Thomas e passa ao lado do Centro de Distribuições dos Correios. A Avenida é a principal via de acesso a bairros como Jardins Universidade, Glebe Esperança, Sabara 3, Colúmbia, Panissa e João Turquino. A análise da documentação está sendo feita para assinatura do contrato. A Talapã Construções e Empreendimentos de Apucarana ofertou o menor preço, isso para execução da obra, e foram ofertados R$ 2,372 milhões para a realização do serviço que prevê a implantação de canteiro central com ciclovia e nova iluminação. Sistema de drenagem, calçadas e meio fio com piso tátil e rampas acessíveis. Implantar também uma área de estacionamento para veículos, além de sinalização, viar e paisagismo. O secretário de Planejamento, Marcelo Canhada, explicou que agora a empresa está sendo analisada e se a documentação estiver em conformidade, a expectativa é de que os serviços comecem em 30 dias e devam durar no máximo 5 meses. A Juvenal Petrarroia é uma avenida importante, é a continuidade ali da Arthur Thomas. Quando chega próximo do terreno, ela deixa de ser mão dupla e passa de ser mão única, passam milhares de carros lá. A licitação foi essa semana, nós já temos uma empresa vencedora, estamos avaliando a documentação, a planilha que foi apresentada. Se estiver tudo ok, nós vamos dar ordem de serviço nos próximos 30 dias. Outra importante obra que deve começar a ser feita nos próximos dias é a pavimentação total da recuperação da rodovia Benedito Bento dos Santos entre os distritos de Irere e Paiquerê. A axial terraplanagem e pavimentação limitada foi a vencedora com o valor proposto pela execução das obras na quantia de 4 milhões e 448 mil reais. O secretário explica que a rodovia é extremamente importante para o deslocamento da safra. As obras devem durar 5 meses. Também tem um recape asfáltico entre o distrito de Irere e o distrito de Paiquerê, uma obra também bastante grande, ali passa boa parte da safra e a estrada está totalmente deteriorada, não aceitando nem mesmo a operação do tapa-buraco. Então é um investimento de aproximadamente 4 milhões e 600 mil, também já foi licitado, já tem uma empresa vencedora. E a pavimentação asfáltica da cidade, que vem sendo alvo de reclamações constantes, deve ser também melhorada ainda nesse ano. O secretário diz que no dia 19 a prefeitura vai abrir a licitação para a recuperação de 130 quilômetros de asfalto em 12 bairros da cidade. Ao todo, serão investidos mais de 32 milhões na recuperação da pavimentação, que foi dividida em 4 lotes. Os recursos são do empréstimo de 100 milhões de reais feito pela prefeitura no ano passado, junto à Caixa Econômica Federal. Agora, no próximo dia 19, nós vamos fazer uma grande licitação de 32 milhões de reais para que a gente possa recuperar a malha viária de aproximadamente 130 quilômetros da zona urbana da cidade. Então é uma grande operação de recape asfáltico. A ideia é beneficiar, a princípio, 12 bairros que foram escolhidos pela questão da deterioração da malha viária. Os engenheiros da prefeitura fizeram um estudo e esses 12 bairros que apresentaram o estado de maior degradação. E outras ações também são várias obras que fazem parte dessa operação, dessa linha de crédito, chamada FINISA. Ela é da Caixa Econômica, do governo federal, e ela é feita só para a prefeitura e governos estaduais. E Londrina conseguiu se habilitar para isso. O tempo de execução dos 130 quilômetros será de 12 meses. Só tem uma preocupação grande. Anda chovendo bastante. Nossa! Quando chove, prazo de obra pública se multiplica em uma coisa absurda. Porque assim, choveu bastante, choveu dois dias. Ameaçou ter um chuvisco, aí já para mais uns cinco dias. Esse é o meu medo. Aí se chover de verdade, como a previsão do tempo está dizendo que vai chover bastante esse ano, aí vai ser o terror das multidões. Agora brincadeiras à parte. Nós vamos multiplicar a meta. A meta é um ano. Aí você duplica a meta, triplica a meta, quadriplica a meta. E quadriplica também os aditivos. Fica uma beleza. Agora, previsões à parte, essa obra da Juvenal Pietraro é extremamente importante. Todas aqui, né? É uma região onde cresceu muito, se expandiu muito. O próprio Colúmbia, atrás dos Correios, a quantidade de casas que surgiu ali nos últimos anos. E está horrível. Na hora que você vira aquele pontilhão, não tem asfalto. Está bem ruim, é uma necessidade realmente grande dessa obra. E vai contemplar uma série de moradores ali da região. Infelizmente, só ao que pontuar aqui, ser uma obra que sai desse recurso, desse empréstimo de 100 milhões de reais, que até hoje a gente não entende. Por que a Prefeitura de Londrina tem um superávit, tem dinheiro em caixa e faz um empréstimo de 100 milhões para pagar quase 200 milhões. Mas enfim, é o que a gente já tentou questionar, já discutiu e nunca saiu do lugar. Pan News Londrina, 10h40.